Eu vou dançar Para que lembremos a lei e a alegria No movimento posso criar meu mundo Do que beleza pode ficar A reina de tudo que parece oscuro Mas sem poder pra iluminar A dança, toca Para que lembramos da vida A chora, a sonha Para que lembremos a lei e a alegria Para que lembramos da vida Para que lembramos da vida